A galera que tá falando aqui é o Eric, do canal Destruidores Futuro E aí galerinha, faz muito tempo que eu não gravo Aí ó, faz muito tempo que eu não gravo mesmo Aí eu resolvi trazer um vídeo diferente, né Então vou dar uma coisa aqui ó, peraí, eu vou abaixar o volume aqui rapidinho É, aqui Pronto Só vai lembrar, acho que não vai dar muito, mas eu... Mas tá, faz muito tempo que eu não gravo Aí eu resolvi trazer um vídeo de parkour Eu ia trazer um vídeo com o Igor, só que eu não vi ele hoje então E eu vou pra praia, eu só vou gravar esse vídeo e vou pra praia Aí, é, eu faltei hoje na escola E bora começar Um negócio de parkour ó, tudo lindo Meio difícil Algumas coisas que eu acho que nem consegui mais Bora Eita Comecei errando Aí ó, parkour E no final do parkour É o final do parkour ali ó Aí você vai e cai nesse bloco de slime que tem aqui ó Vou tirar um e colocar de volta Ok ó, box de slime Então tá, vamo Uhul Já falei Esse celular é meio difícil no computador É muito mais fácil É, tá difícil Um, um, vai demorar pra eu gravar vídeo de Minecraft da nossa série Por causa que, é, sempre quando eu entro no Nether É, buga Um, 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 negócio Fala, falar que parou Minecraft Sai do jogo e fala que parou Então, não vai dar pra gravar Tem como ir por aqui, ó Pra cortar caminho Aliás, não é pra cortar caminho É tipo, se você tem que tirar um bloco Aqui é difícil, hein Acho que eu vou tirar um bloquinho daqui Não, tô brincando, tô brincando Pessoal, não, me julguem Ah, tá por lá É muito difícil É muito difícil Quando eu ir, eu vou subir no primeiro lugar Tem armadura e coisa aqui Ah não, não tem É quase que eu tirei Por favor Aí Muito, muito pra trás Tela do meu celular, tá escorregadinha Eu nem sei se dá pra ouvir minha voz Mas tomara que dê E com certeza o Leo vai colocar o comentário Cadê você? Porque finalmente você gravou o vídeo de novo, Eric Tá bom, eu vou mais um pouco mais de casa Finalmente você gravou de novo É, vídeo de novo, Eric E aí Pessoal Oxe, é por causa que eu tava com lição de casa E é verdade, tá Pessoal Eu tava deixando muita lição de casa de lado É, por isso eu não tava gravando Não tava gravando Ó, que merda, velho Tá bom Quando eu consegui fazer Eu Eu mereço, acho que Terceiro lugar Terceiro Primeiro Segundo ou terceiro Vocês acham que eu mereço Terceiro lugar Tirando os caras do Destruidor do futuro Não pode responder É, a Kai Tube O Kailane Tube Sei lá A Kailane mora A minha rua A Kailane Tube Acho que é a Kailane Tube Ou a Kai Tube Esquisito Kai Tube E eu vou falar pra Ela que me tira Bugur Nossa, velho Não consegui nem na metade Não é Vou ter que tirar uns blocos Pra eu conseguir Passar daquela parte Muita concentração Ah É, já que assim Eu vou ficar um pouco Em silêncio É Ou pode Pousar o vídeo Vocês podem Deixar do like E compartilhar No Twitter Não sei lá Onde Vocês Mexem Aí Vocês podem Compartilhar O vídeo Aqui, ó Aqui que eu Daqui que eu vou tirar Um bloco Tá Não sei nada Aqui Beleza Só esses dois Aqui mesmo Só pra colocar Aqui, ó Aqui E aqui Eu gostei Desse laranja Aqui Relaxa Eu vou Ir aqui Eu vou Aqui, ó O começo Eu dei a volta Tudo E tá anoitecendo Acho que Dá de boa Consegui Consegui Não 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 Eu devia ter ido rápido Sou muito bom Não Nossa, que só esquisito Uh, as estrelas Tá embaixo E em cima Pra tirar Ai, que mentira Vai, eu vou olhar Pras estrelas Torando pra cima Mentira Mentira Legal Legal sim Eu sou horrível Em parkour Vai Ah, moleque Aqui, ó Sua experiente Vai tirando Ah, que tristeza Que droga, velho Tá difícil Quero só Seis vinte e três Ô, meu Tá difícil, hein Tá difícil, hein Sete minutos Sete minutos Sete minutos É o nome de um canal De rap Responde aí Nos comentários Qual o seu tipo Favorito de música Qual Música Qual tipo De música Você gosta mais Responde aí Nos comentários Eu Meu favorito É rap Acho que Do Igor É rap Também É O da Kailani Que ela Não sei se ela Faz parte do canal Aqui Eita É funk Balefunk Tamo chegando Ah, sério mesmo? Tem um esqueleto ali Eu vou tentar Pular daqui Até ali Velho Não Filho da mãe Filho da mãe Ah, não Não Oh, bosta Eita Eita Que chueira Eita Que chueira Se ferrar Velho Agora Agora Vou passar Mais Do flat Se eu Hvesse editar É Eu ia Colocar Versão Rápida Eu vou Dar um Pequeno Corte Até Na parte Que eu Mato O esqueleto Beleza Beleza Ai Pessoal Tem dois Tem Ali Tem um Ai Que me acertou E ali tem outro Velho Sacanagem Tem três Aliás No total Tem três No total Bora Bora Deixa eu ver Se dá pra vir Daqui Ali Um ali Aqui Tá subindo E tem outro Que não dá pra vir Daqui Mas bora É só acertar Né Já tô convidada Ficar com raiva Uh 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 Se vocês Quiserem Mais Assim Mapa De parkour Não Eu sou Bom Já consegui Fazer Esse parkour Aqui Só que Sei lá Não sei Por que Não tô conseguindo Uh Uh Passa aqui Na velocidade Do flash Quem gosta de flash Eu não gosto É Deadpool Velho Deadpool Anti-herói Da Marvel Ele já matou O universo da Marvel Já matou Todo mundo Eu fui pra trás Não pra frente Eu tô começando a ficar Tristeza 10 minutos Eu não consegui Nem na metade Do parkour Eu já falei Pros meninos Que era Parkueiro Olha isso Velho Não foi Não foi Eu vou ficar Pirada aqui Acarrou Eu fiz um vídeo De Dead 3 De 57 minutos Eu não sei Se vai dar Pra eu postar Esse vídeo Mas é isso Fazer o que Né Eu tô fazendo Esse vídeo Só pra Não ficar Assim E os Caras Do Destruidores Futuro Não ficarem Embolados Comigo Os meus amigos Não ficarem Embolados Comigo Nossa Velho Pra mim É muita Agonia Aqui Pera Eu acho Que eu vou Tentar matar O esqueleto Daqui Ah O cara Me atingeu Velho Nossa Olha Tanto de Fala do mundo Por isso Tinha um Baú aqui Com a madura A madura Espada Eu não entendi Muito bem Serve pra nada Eu não tenho Eu joguei Uhul Ah Cê viu Cês viram Né Ah Sério Mesmo Não Agora Eu não vou Conseguir Ali Esses Nossa Tá me dando Azar Hein É aqui Ô Zumbi Nossa Velho Zumbi Bem desesperto Um pouco Aqui ó Que moleque É zica Meu Moleque É zica Da baladida Até a volta Só que eu vou Mantenha Ahu Morreu Que burro Ah não Se eu puder Falar Eu falava Um monte Mentira Não Fala Não ia falar Também Minha mãe Assiste É Todo Vai Queimar Todo Vai Queimar Olha Isso Olha Isso Nossa Velho Se tivesse Se tivesse Eu avim Que cês Iam Ver Minha Tortura Aqui Cês Iam Rir Um monte Ou Sei lá Não sei Como que é Seu Senso De humor Cês Iam Rir Um monte Por quê Porque a gente É uma Merda Gente Não Eu sou Uma Merda Normalmente Ainda tem Umas Estrelas No céu Fica Agoniado Com Estrelas No céu Cai Fora Estrelas Tomara Que Não Dei Para Ouvir Vai Dar Para Ouvir Só Que Não Atrapalha Minha Voz Quando WTF Ufa Ficou Laranja Que Doideiro É Muito Doido Isso A Lua Está Ali Com As Manchinhas Dela Natural Agora Que Todo Mundo Morra Menos Eu Sou Fato Importante Ah Não Meu Ah Não Tá Foda Tá Foda Quem Mano É Sério Velho 14 Minutos 14 Eu Não Consegui Passar Por causa Do esqueleto Uma Vez Eu Fui Tentar Deixar O esqueleto Só Que Não Deu Certo Tem Que Matar Isso De Grama Que Droga Velho Hora Que Eles Queim Logo Eu Eu Vou Ter Que Fazer Outro Mundo No Minecraft Por Isso Vai Demorar Eu Ouvi Flecha Aqueles Que Ele Tá Me Encarando Velho Se Acertar É Mentira Ô Meu Queima Vou Quebrar Esse Boca Aqui Rapidinho Não Queime Queime Aí Eu 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 Velho Verde A Filho Da Mãe Tá Foda Vida Vou Cortar Aqui Beleza Eu Vou Matar Ele Eu Vou Matar Vou Dar O Hadouken O Hadouken Que Ninguém Viu Não Ele Ele Me Acerta Antes De Cair Tá Bom Vai Vou Meditar Aqui Rapidinho Depois Eu Volto Beleza Meditei Seis Os Eu Meditei Mesmo Eu Sei Meditar Eu Sou Um Monge Eu Sou Calmo 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 Vai Sair Do Jogo Por Caso Da Que Eu Apertei A Casinha É Não Usou Mod Tá Pessoal É Por Caso Ai Tá Preola Au É Por Caso Da Que A 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 Segue Novidade Novidade Vai Uhul Qual Herói Vocês Gostam Mais Meninas E Meninas Quais Heróis Ou Heroínas Vocês Gostam Mais Ou Heróis Mesmo Ai Meu Deus Esse Esqueleto Não Gosta De Mim Morre Morre Ai Tô Pronto Passei Reto Beleza Beleza Agora Nenhum Perigo A Vista Então Bora Bora Pro Abraço É DJ Eu sou Muito Melhor Só Foi Falar Só Foi Falar Só Foi Falar DJ É Muito Melhor Para Fazer O Park Não Sei Por Que Se Eu Tiver Dinheiro Que Eu Vou Ganhar Dinheiro Do Youtube Claro Todo Ganha É Eu Vou Tem A gente Vai Juntar Um Dinheiro Claro Ó Que Mentira Meu Sempre Dá Certo Porque Agora Não Deu É Eu Vou Comprar HDMI Para Eu Jogar No Meu Play 3 E Gravar Vídeo De Play 3 O HDMI Com Meu Play 3 Vai Dar Para Gravar Os Vídeo Legal Apesar Que Meu Contra Quebrado Ele Fica Andando Para Cima Sozinho Então Vai Dar Muita Merda Sinal Da Minha Escola Nossa Não Deu Nem 6 40 Ainda Muita Concentração Agora Chegou A parte Onde Todas É Mais Fácil Ainda Eu Tô Pesando Nada Vem pra Fim Por Favor Eu Consigo Pular Daqui Apesar Que Tem Que Pular Do Verde Mas Azul E No Rojo Só Que Eu Sou Bem Lacky A Boss Mesmo E Pulei Do Verde Pro Roxo Pronto Agora Esse Daqui É Totalmente De Novo Para Vocês Não De Começamos Se Deram A Volta Toda Olha Slime Ali Vocês Gostam De Que Herói E De Que Vilão Né Eu Acho Que Não Vou Conseguir Mas Consegui Eu Consegui Eu Sou Muito Foda Vai Não Eu Fui Muito Pra Frente Não Fui Fui Muito Pra Frente Quando eu Chegar Na Mesma Parte Eu Volto Eu Vou Pausar Beleza Voltamos E Já Tá No E Tecendo Olha Isso Que Mentira Ah Não Meu Ah Não Ah Não Ah Não Ah Não Ah Não Agora é sério Agora eu vou fazer tudo direitinho Como eu fiz antes Pegar um monte de bloco E trapassar Porque eu não tô conseguindo Desculpa gente Mas eu vou ter que Trapassar É Trapassear Trapassear É Trapassear Desculpa pessoal É só Trapasseiro 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 De carteirinha Ainda Todo mundo Sabe Que eu sou Trapasseiro Mentira Só eu Mesmo Sei Cadê a lua Cadê a lua Vou colocar Tricaninha Eu tô Trapasseando Velho Ai que vergonha Vai ficar dando assim Acordei E eu Vim Não Não Eu só vou Porque Tá difícil Olha isso Olha isso Não 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 Vim Já tem muitos cortes Por isso Não Velho Olha isso Olha isso A partir das vezes Era pra ter ido rápido Vim 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 Eu pensei que a gente ia passando o vídeo. O que? O que? O que? O que? O que? O que? Quer saber, eu vou pausar o vídeo Eu vou quando eu estiver no final Quase no final Oi pessoal Olha aquele zumbi que está com uma espada de ferro Encantada, velho Tem um esqueleto bem ali Eita Ah, ele vai morrer Ele vai morrer Ai que burro Beleza Olha isso, velho Não, não Não Não, velho Olha isso Ele vai me matar Como é que você me deu essa espada Olha o zumbi pulando Eu já visto alguma coisa brilhar aqui Opa, cachoeira Espera É que se você for zumbi É que se você for zumbi Não Não Olha o zumbi pulando Olha, meu Vou ficar que nem minha mãe Igualzinho Igualzinho Eu estou estressado, velho Eu estou estressado Olha isso Eu vou chorar Eu vou chorar De raiva É por causa que eu estou indo tudo rápido Se eu tivesse calmo De boa Na água É, eu vou deixar esse zumbi Na paz Tranquilidade É, viver sua vida Vida não, né Aqui está de boa Aqui é caque do parkour Do parkour Eu botei a cabeça, velho Eu vou tirar mais um De bloco Só que eu vou usar também Opa, é isso aí É, eu vou tirar mais um De boa Opa, é isso aí 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 Pera Pronto, cachoeza Agora Agora eu vou me trancar Todo mundo 28 minutos, velho 28 28 28 E eu não consigo fazer esse parkour Esse parkour é pequeno ainda, velho Eu estou sofrendo por causa dele Ele vai morrer Eu pensei que eu matei ele Veio outro Vou morrer Agora ele está com uma pá Agora ele tirou para a comida, né Roubando, mas consegue, né Oxe Eu estava indo para trás Como assim? Como isso é possível? Eu pulei para nada Ah, cachoeira Quem é mais cachoeira do que o cachoeira? Cachoeira Errou Estou tentando ser positivo Como isso é possível Vamos ver Obrigado. Obrigado. Olha isso, velho. O negócio não vai... Tem vezes que não vai rápido. Eu vou ficar assim, quieto, até eu chegar na parte que a gente morrer, beleza? E eu não vou cortar o vídeo. E pra ver... O sofrimento! Eu tô sofrendo, velho. Eu tô sofrendo. Nisso. Tô sofrendo. Até que eu vou tentar parar o vídeo, só que eu não vou, por causa é que... Se não, eu vou decepcionar vocês. E me decepcionar. Eu tava pensando em parar o vídeo, por causa que... Pra não ficar muito grande. Eu vou deixar, vai. E ia me decepcionar, por causa que, assim, eu ia passar esse sofrimento todo pra nada. Não, velho. Você viu? Você viu? O negócio não foi rápido. Olha isso, velho. Que mentira. Que droga, velho. 83 minutos. Acho que vocês não vão ter paciência. Acho que vocês não vão. É isso, é isso, é isso. Vou jogar o meu celular no chão daqui a pouco. Vou jogar o meu celular na cama aqui, não. Eu já tô. E eu vou pesquisar mais vídeo de parkour. Eu vou pesquisar mais vídeo de parkour. Olha, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não criamos canhas. Não criamos, não criamos, pânico, não criamos, desviarmos, meu Deus, beleza, aqui vocês nunca viram, então eu estou feliz, e se eu cair, eu vou cair lá embaixo, não vou cair o sinal do Snowball, porque vamos, eita, peraí, olá, cachoeira, os dois iam dar no mesmo lugar, o sinal do Bernardo. Pega! É para pegar de acho. Não! 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 Ali não acho que não vou conseguir passar. Ó! Eu estava pulando por aqui ó. E está frio. Olha as coisas! Hein? Eu estava por aqui ó. Então eu vou... Aí era só pular aqui ó. Aqui está slime. Que eu já mostrei. E subir aqui. Aí por isso eu não vou passar por causa daqui. Nossa! Merda de tempo. Eu vou tentar finalizar esse vídeo em 40 minutos. Então é isso pessoal. Se vocês gostaram do vídeo deixa um like. Compartilhe. Compartilhe o meu sofrimento. Compartilhe suas risadas. Compartilhe tudo. Comente. 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 A minha... Décima. Qual posição é a minha? Não é pra responder o meu amigo. Não é pra responder o meu amigo. Não é pra responder o meu amigo. Que é o... Léo. O Léo Wallison Juli. Não é pra responder. Amém.